Música Bom pessoal, vamos conversar a respeito do vídeo que você vai assistir daqui a pouquinho Esses vídeos, eu quero esclarecer para vocês, que eles tem um teor bastante técnico E dessa forma nós estamos analisando um tipo de cão Que tipo que é esse? Muita gente me liga, me fala O Lentes, mas o meu cachorrinho tem 6 meses, o meu tem 10 meses Gente, quando a gente fala em padrão, nós estamos falando em cães adultos Ou seja, cães acima de 2 anos Lembrando que os Akitas estão atingindo a sua plenitude aos 4, 3,5, 4 anos Onde ele começa a ficar muito bonito, garboso, bonito demais Então eu quero dizer isso para vocês, para que vocês tenham noção do que nós estamos falando E a questão de você avaliar o que eu vou dizer com aquilo, com aquele cachorrinho que você tem em casa Eu quero dizer para vocês que não existe cão perfeito Quando eu falo em termos de padrão, eu estou falando a respeito de um cachorro que seria o ideal Que seria a perfeição Mas não existe cão perfeito Cão perfeito é aquele cão que vocês tem na sua casa O cão perfeito é aqueles cães que nós amamos Nós amamos os nossos cães e por isso eles são perfeitos Mas nós buscamos um ideal E eu tenho que falar para vocês, eu tenho que dizer para vocês a respeito desse ideal E é por isso que nós lançamos essa série de vídeos com o padrão comentado A origem dos akitas, a origem dos cães Onde vocês poderão tranquilamente fazer uma boa avaliação e uma boa audiência a respeito desses vídeos Parabéns para vocês que estão agora buscando compreender e conhecer mais a raça akita Saudações akiteiras e um beijo no coração E essa característica eu começo sempre por uma relação corpórea bastante interessante e importante Que é a proporção Então o akita tem uma aparência geral E dentro dessa aparência geral ele tem uma certa proporção Ele é um cachorro completamente equilibrado Aqui nós temos 10 em volume de 10 porções por 11 de comprimento Então a altura que é do chão até a cernelha que é essa região Temos uma medida de 10 na proporção por 11 nessa proporção que é o comprimento do cachorro Essa proporção ela se espalha por todo o cão Então tudo que nós imaginarmos dentro da raça nós temos que colocar dentro desta proporção Ou dentro de uma proporção que transforme esse equilíbrio de 10 para 11 Isso é muito importante O cão é de grande porte como nós já falamos Constituição robusta Bem balanceado Características sexuais são altamente importantes Quando você olha um akita Você tem que ver a cara dele E você já tem que identificar Este é um macho e esta é uma fêmea Esta característica ela é muito importante Na maioria das raças isso é importante Mas no akita é ainda mais acentuado Os machos e fêmeas têm essa diferença notória Eu vou mostrar para vocês uma figura Onde o macho e a fêmea são rapidamente identificados no olhar Você olhou, você já sabe se é um macho ou se é uma fêmea Isso é uma característica muito importante Essa proporção de 10 para 11 Ela pode ser ligeiramente aumentada 10 para 11,5 no caso da fêmea Porque a fêmea tem que ser um pouquinho mais compridinha do que o macho Porque ela abriga os filhotes na época da gestação Então obviamente que o ventre da fêmea É um pouquinho mais longo do que o do macho Então nas fêmeas nós podemos encontrar uma proporção um pouquinho maior O importante é o equilíbrio do cão inteiro Se a fêmea for um pouquinho mais comprida A cabeça também poderá ser um pouquinho mais longa Neste sentido E você vai ter outras características acompanhadas a essa proporção Porque o akita tem que ser equilibrado Do começo ao fim Agora a parte talvez mais importante É o comportamento e o temperamento do akita O akita, para que ele tenha uma real expressão E quando eu falo real, eu falo real em duplo sentido Real de realeza, de nobreza E real de veracidade, de verdade O real temperamento do akita é acompanhado de uma real expressão Ou seja, pela própria expressão Quando você olha um cão da raça akita Você vê a intenção dele no olhar, com um olhar profundo Você já começa a perceber que aquele cão tem um temperamento diferenciado Ele não tem um comportamento normal como o dos cães normalmente Ou o que a maioria dos cães oferece como comportamento e temperamento Ele é diferente Ele transmite isso de uma maneira real Real de realeza e real de veracidade Ele é diferente Obrigado.